Olá pessoal, tudo bem com vocês? A animação clássica Thundercat vai ganhar um filme! Que legal! A informação foi dada no final de março do ano passado, uma parceria da Warner com a Netflix. Nesse vídeo falaremos sobre os dubladores. Thundercat é uma animação clássica lançada nos Estados Unidos no dia 23 de janeiro de 1985. O desenho conta a história de um grupo de felinos que mora em um planeta chamado Thundera, até que esse é atacado e eles sobrevivem ao fugir de sua terra natal. E o roteiro gira em torno dos personagens lutando contra o mal. Os personagens são de autoria dos cartunistas Tobin Ted Wolf e Leonardo Storrs, que nos deixaram nos respectivos anos de 1999 e 2015. Mas não foram somente eles que nos deixaram, alguns dubladores brasileiros também. Afinal, 39 anos se passaram. E no dia 29 de março de 2021, o diretor de cinema Adam Wingard anunciou a produção do filme de Thundercats, uma parceria da Warner Bros com a Netflix. O formato será entre animação e CGI. Mas quem serão os dubladores? A primeira vez que o desenho foi exibido no Brasil, o estúdio responsável pela dublagem foi a extinta Herbert Richards. E vou iniciar falando sobre o personagem principal que é o Lion. Lion foi dublado pelo saudoso Newton da Mata, que infelizmente nos deixou em 2006, após dias internados. Eu acredito que uma excelente voz para substituí-lo seria o dublador Ricardo Stenetzer, pelo tímida voz e a experiência dele como o Hank de Caverna Dragão. Por que não acabou comigo? Posso saber? Se eu fizesse isso, não seria melhor do que você. Nós o derrotamos e sabe disso. Você entendeu, Vingador? Não fiz isso por você. Fiz isso por nós. Já deixa avisando que a dublagem do Elson Homer no Snurf, ninguém vai mexer, hein? Olha lá. E o Jaga com seus conselhos. Confesso que essa será difícil escolher para chegar à altura do magnífico dublador Garcia Neto. Mas uma forma de homenageá-lo seria escalar o filho dele, o Garcia Júnior. Pois infelizmente Neto nos deixou em 1996, vítima de câncer. Divertir. Seu suprimento de alimento é farto no momento. E esses pobres animais têm tanto direito à vida quanto você, Maio. A espada só virá vida para combater o mal. Você entendeu? Não se deixe enganar. A maneira certa é a melhor maneira. Até mais tarde, minha gente. Agora, esse aqui está vivíssimo. Só se aposentou da dublagem. O dublador Francisco José deu voz ao Pantro. Será que ele vai querer sair lá do Havaí? Ele ir lá curtindo a vida? Dar uma pausa? Vir para o Brasil somente para dublar o Pantro? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Você não é nenhuma obra de artes. Deixe-me, então, testar o seu poder. O problema de passear é gastar o combustível, o Tandrilium, que está começando a ficar escasso. E o vilão Munhá, que foi dublado pelo eterno Silvio Navey. Ele nos deixou em 2016. Não é porque é um dos meus dubladores preferidos, não. Mas eu acho que uma excelente escolha seria o dublador Renato Márcio, pela experiência dele, dublando vilão Lúcifer, no programa Cybercops. Ser justo não é ter força. Quem tem a força é que pode praticar a justiça. E dublando também o Sr. Sinicho, no desenho Wolverine e os X-Men. Impressionante. Como sempre, nunca deixou de nos divertir. Mas é esperto bastante pra saber que já perdeu. Já o Mutante Escamoso foi dublado por André Luiz Chapéu, que nos deixou em 1991. E do episódio 9 em diante, quem dublou foi Nilton Martins, que também já partiu, em 2011. Assim como o Mutante Simiano, dublado pelo inigualável Paulo Flores, que se foi em 2003. Sem se esquecer do Chacal, dublado pelo Older Cazahé, que nos deixou em 1992. A terrível espada justiceira. Esse é o ponto principal. Ele não tem permissão de usar qualquer arma. E não pode pedir nenhuma ajuda. Se pedir, fracassa na prova. Jamais teremos uma oportunidade melhor para destruí-lo de uma vez por todas. Ha 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 ha, sim! Agora esses, eu sou incapaz de citar alguém que chegue à altura, de um jeito que não perca a graça. Vou deixar pra vocês citarem. Quem vocês acham que poderiam substituí-los, sem perder a identidade dos personagens, sem perder a essência? Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários.